E ainda falando sobre o BBB, o ex-BBB e economista Gil do Vigor surpreendeu todo mundo ao declarar a sua torcida para a favorita dele no jogo. O nome dela é Domitila. Tudo começou quando a Lumena postou, Domitila tem que ser uma das finalistas desse BBB. Aí o Gil fez, ela tem que ser a campeã. Aí teve uma outra mensagem também dele, porque ele disse o seguinte, tudo bem, a Domitila é minha conterrânea, uma mulher forte, óbvio que tem erros, porque as pessoas começaram a criticá-lo, né, por causa desse posicionamento dele. Mas aí ele disse, eu sigo gostando dela, enfim, porque ele também, assim como a Domitila, é pernambucano, então ele tá torcendo pra ela. E é isso, gente. Cada um tem sua opinião, não é, Vitória? A gente tem que respeitar. É isso. Mas é outra polêmica, é porque o povo gosta de polemizar tudo, a realidade é essa, né?